E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje nós iremos avaliar a casa de desconhecidos aqui pelo Bloxburg né gente. E antes de começar esse vídeo é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, tá bom? E chega de enrolação né gente, e vamos agora avaliar a casa desse povo aqui né gente. Começando por essa casa aqui na frente né, que é maravilhosa, nota 1000 barra 10 né gente. Muito linda essa casa aqui, brincadeira tá gente, essa aqui é minha casinha tá. Então gente, vamos pegar um carrinho aqui e vamos agora né, avaliar a casa do povo. Vamos pegar meu carrinho aqui, minha casa tá travando hoje viu, ela tá que trava hoje, mas vai ter esse mesmo vídeo. E gente, temos essa casa aqui né, que me parece ser uma casa moderna né, uma coisa bem chique, ainda não tá pronta, mas tá ficando a cara da riqueza essa casa aqui né. Eu super moraria nessa casa, achei linda, achei maravilhosa, achei perfeita. Por mais que não esteja pronta, dá pra ver que a pessoa manja das construções né gente. Então a notinha que eu vou dar pra essa casa aqui, vai ser uma nota 7, mas é só porque a casa ainda não tá pronta tá, mas dá pra ver que ela tá ficando bem chique né gente. Então vamos seguir reto aqui agora, pra gente ver as outras casas do povo aqui né gente. Vamos ver essa casinha aqui. E gente, essa daqui é uma casinha mais basiquinha né, pelo jeito não é uma casa, eu acho que é um restaurante se eu não estou enganado, vamos ver. E bom gente, é um restaurante, e o que que acontece né gente, eu achei legal o restaurante, porém eu acho que tem alguns probleminhas que precisam ser modificados tá gente. Como por exemplo na estrutura do restaurante, eu acho que ele está muito quadrado, então ela poderia fazer tipo alguns telhados ou algumas coisas assim no teto do restaurante tá gente. Então eu acho que precisa mudar algumas coisas, tanto na estrutura do restaurante quanto na decoração tá. Então eu vou dar pra esse restaurante aqui uma notinha 6. E vou responder essa moça aqui gente, falando que o carro é bom sim. É muito bom. Recomendo. Vou colocar recomendo aqui né gente. E agora vamos seguir aqui né, pra gente ver as próximas casinhas aqui né gente. Vamos ver essa casinha aqui agora. E gente, tem um menino ali que me conhece, depois eu vou lá ver. E gente, temos essa casinha aqui né, que eu acho que é a casinha da Mari. Vamos entrar aqui. Na verdade é um cinema né gente, achei fofo. Gostei do conceito de fazer um cinema e tudo mais. Gente, achei chique. Eu vou dar uma nota, deixa eu pensar aqui né gente. Eu vou dar uma nota 5, mas eu achei muito criativo a ideia de fazer um cinema aqui no jogo né. Ficou muito fofa. Meu Deus socorro, a menina me prendeu aqui. Peraí, socorro. Abre. Gente, a menina me prendeu aqui. Jesus amado. Ô menina, abre aqui por favor. Moça, eu tenho que continuar gravando o meu vídeo. Abre, meu Deus do céu. Ô gente, eu vou ter que pagar pra ela abrir aqui pra mim. Eu vou dar 100 reais aqui pra ela, pra ver se ela abre a porta né. Porque pelo amor de Deus. Pronto gente, deu 100 reais pra ela. Agora, por favor, abre a porta. Por favor, moça. Ai, obrigado. Essa moça tá me devendo 100 reais viu. E bom gente, aqui temos outra casa. Eu vou dar 5 de nota pro restaurante tá gente. Ficou muito fofinho. Adorei o conceito do restaurante. E vamos ver aqui agora né gente. Aqui temos uma casona. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver exatamente porque não tem como entrar né gente. Mas dá pra ver que a casa tá bonitinha né. A casa tá bem feita. Essa é a casa do Edu. Vou mandar um oi aqui pra ele. E gente, tá bonita a casa. Tá interessante. Eu vou dar pra essa casa aqui gente. Uma notinha. Eu vou dar uma nota 7 pra essa casa. Gente, vou dar a nota 7 pra casinha do Edu. Que está muito fofinha mesmo né gente. Hoje eu estou criterioso tá. Então eu vou estar dando uma nota 7 pra essa casa. Vamos ver se hoje alguém vai levar uma nota 10 né gente. Porque hoje eu tô que tô hein gente. Eu tô criterioso. Tô parecendo o jurado do Masterchef. De tão criterioso que eu tô. Vamos seguir reto aqui né. Pra gente ver as casinhas do outro lado do bairro né. Que eu tô curioso pra me ver aqui. Ai gente, eu sou muito ruim dirigindo. Meu Deus do céu. Ainda bem que não tenho que tirar a carteira de motorista nesse jogo. Senão eu não ia conseguir tirar nunca. Vamos ver aqui agora né. Aqui temos uma casa. Vamos ver. E bom né gente. Vamos ver essa casinha aqui. Essa casa ela tá um pouco quadradona demais né gente. A estrutura da casa em si eu teria feito uma coisa menos quadradona né. Só que meu Deus do céu. Que tanto de boneco de neve. Jesus amado. Deve ter mais de 100 boneco de neve aqui. E gente, vamos continuar vendo a casa aqui. Então né gente. A casa ela tá muito quadradona né. E eu também teria mudado essas janelas. Eu teria colocado outros tipos de janelas. Na estrutura da casa. Mas. Fora isso. A casa está muito interessante né. E eu vou dar pra essa casa aqui gente. Eu vou dar uma notinha. Vou dar uma notinha 5 pra ela tá. Eu acho que o cinema eu também dei nota 5. Então vai ficar os dois com nota 5. Se eu ter dado uma nota maior pro cinema. Vai ser a mesma nota dessa casa. Então os dois vai ficar com nota 5 tá gente. E vamos seguir reto aqui agora. Pra gente ver o que mais que a gente tem pro lado de cá né gente. Aqui nós temos uma mansão né. Bem chique. Ainda está em construção. Olhando assim pra estrutura. Dá pra ver que é uma casa estilo americana né. Vai ficar bem bonita. Vai ficar bem interessante essa casa aqui né gente. Como eu tô gostando do estilo que a casa tá ficando. Eu vou dar pra essa casa aqui. Uma notinha. Eu vou dar uma nota 7 pra essa casa aqui. Porque eu estou gostando do jeitinho que ela tá ficando. E vamos seguir reto pra cá né gente. Aqui temos outra casa. E bom né gente. Essa casa ela tá um pouquinho torta né gente. Tá um pouquinho. A pessoa que banejou a casa. Ela confundiu um pouquinho os cálculos né. E deixou um pouquinho torto. Mas talvez isso fazia parte do conceito né gente. Então eu não vou falar nada não. Vai que era um conceito. Uma coisa mais arquitetônica né gente. Então eu não vou falar nada não. Mas eu gostei da casa em si. Ficou interessante né gente. Achei chique esse conceito. De fazer o último andar torto. Achei interessante gente. Gostei. Eu vou dar pra essa casa aqui uma nota 4 tá. E aqui temos a casa inicial. Que eu não vou avaliar né. Porque não teve mudança nenhuma nela. E gente. Aqui temos uma casinha rosinha. Muito fofinha. Vamos ver aqui. Se dá pra me ver alguma coisa lá dentro. Infelizmente eu não consigo ver nada lá dentro né gente. Só que. Gente. Eu gosto de casinha pequena né. Só que seria injusto se eu desse uma nota alta pra essa casa né. Então. Pra essa casa aqui. Eu vou estar dando uma nota 4. Eu gostei da casa. Porém. Eu não teria feito dessa forma né gente. Aproveitando que já chegou outra casinha aqui. E gente. Essa casa aqui. Eu achei ela muito fofa. Porque. Ela parece muito com aquelas cabanas dos Estados Unidos. Sabe. De madeira. Que fica bem no meio da floresta. E gente. Eu acho que esse era o conceito da casa tá. Ela parece muito bonitinha mesmo. Eu adorei a casa. Eu quero muito ver ela por dentro. Porque por fora. Por mais que esteja simples. Eu achei muito fofa mesmo. Ai gente. Eu queria muito entrar lá dentro. Bem que ela podia abrir a porta pra mim entrar. Vamos ver se ela abre aqui gente. Ai meu Deus. Ô moça. Por que que você fez isso? Ai. Eu queria tanto ver a casa por dentro gente. Parece que ficou tão fofinha. Mas gente. Olhando assim. Eu daria pra essa casa aqui. Eu vou bater aqui de novo gente. Pra ver se ela abre pra mim. Moça. Abre por favor. Meu Deus. Ai gente. Ela não vai abrir pra mim. Só que eu vou dar pra essa casinha aqui. Uma nota 8.5. Gente. Eu acho que essa foi a maior nota. Porque por mais que a casa tenha ficado simples. Eu adorei esse estilo de casa de madeira. Uma vibe bem casa americana. Nos Estados Unidos. Aquelas cabaninhas que fica bem no meio da floresta mesmo. Clássica de filme de terror né. Que sempre aparece um espírito no filme. Mas eu adorei a casa gente. Ficou muito fofinha mesmo. Tem até uma chaminela em cima que eu nem tinha percebido. E ficou muito fofinha mesmo. Amei essa casa. E bom gente. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixar aquele like. Se inscreve no canal. Que em breve eu vou avaliar a casa dos inscritos novamente. Tá? E é isso. Falou. E tchau tchau. E até o próximo vídeo. Falou pessoal. Tchau. 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 Tchau.